Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Exatamente, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. formalizou nesta terça-feira o início do concurso para a contratação de 2.400 policiais e bombeiros militares. Em solenidade no Palácio de Iguaçu, o governador firmou o contrato com a fundação da Universidade Federal do Paraná, que será responsável pela organização do concurso. O contrato foi assinado também pelo secretário de Estado de Segurança Pública, Romulo Marinho, pelo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Péricles de Matos e pelo reitor da Universidade Federal, Ricardo Marcelo Fonseca. O edital será lançado 10 dias úteis após a publicação do contrato no diário oficial. As provas devem ocorrer ainda no primeiro semestre em diferentes cidades do Paraná. A expectativa do núcleo de concursos da Universidade Federal é receber cerca de 150 mil inscrições, mais de quatro vezes o número de pessoas que prestaram o último vestibular da instituição, que teve 38 mil inscritos. Já o último concurso para a contratação de policiais foi em 2013 e teve 120 mil inscritos. Além da Polícia Militar, a Secretaria de Estado de Segurança Pública também prevê novos concursos para a Polícia Civil e para o Departamento Penitenciário do Estado. De acordo com o secretário Romulo Marinho, a previsão é que a contratação dos aprovados aconteça até o final do ano. Eles passarão por uma capacitação pela PM para estarem aptos para irem às ruas ainda no primeiro semestre de 2021.